Paula, você, voltando um pouco para a sua cirurgia, a gente sabe que a artrose é uma doença degenerativa que não retrocede, não melhora. As pessoas acham que fazer um tratamento que vai melhorar a artrose. Não vai melhorar a artrose. Você pode interromper a evolução ou desacelerar a evolução, mas a artrose está ali, ela continua e ela vai. E a gente sabe que o atleta sofre muito mais com impacto, então talvez a artrose que você teve aos 39, uma pessoa normal teria aos 60, aos 70 anos, porque a gente sabe o tanto que é o desgaste físico de um atleta, ainda mais do mais alto nível que você foi. Durante a sua carreira, você fez algo a mais além dos treinos comuns, não tão comuns, mas os treinos rotineiros, físicos dos clubes, você tinha uma rotina extra, treino também, para fazer alguma coisa, ou você geralmente fazia o treino que era passado nos clubes como a principal forma de manter o físico? Olha, David, a questão é assim, no vôleibol, no esporte de alto rendimento, realmente é tão intenso, tão intenso, que a folga, também o descanso é treino, para quem está aí, engajado em algum esporte puxadíssimo, pesado, lembrem que o descanso também é treino. Mas eu sempre fui mais limitada que as minhas oponentes, da minha posição, então eu sempre tive que treinar a mais. Você fala limitada o quê? Em qualidade? Tecnicamente. Você, imagina esses oponentes aí, Itávio e Maria. Imagina, complica aí. Complicado os oponentes aí, né? É, bicho. Sassá, é todo mundo craque, cara, que já sabia que era tudo bem feito desde cedo. E eu não, eu tive que me lapidar, sabe? Diamante bruto mesmo, através de muito trabalho. E é por isso que talvez eu tenha acelerado o meu desgaste físico, né? Porque as minhas articulações hoje são mais sofridas que as delas, porque eu tive que sacrificar mais, eu tive que treinar mais, eu treinava com muita dor, eu deixava a dor ultrapassar todos os limites para assim, aí sim eu parar para tratar. Então, assim, isso foi me gerando um desgaste muito grande físico. Mas se eu tivesse feito um pouquinho a menos, eu não chegaria tão longe, sabe? Eu tenho essa sensação de que eu fiz porque eu tinha que fazer. Talvez se eu não fizesse a mais do que elas, eu não teria jogado de igual para igual, sabe? Não teria sido também um estímulo para elas, né? Porque eu sempre fui muito tinhosa, sempre fui muito guerreira, assim, atrás de mim. Tinhosa é uma bela palavra, tinhosa é maravilhosa se falar, adoro. Então, assim, mesmo elas sabendo que eram melhores que eu, só que a minha personalidade não é de Deus, né? Elas sabiam que eu não ia parar enquanto eu não conseguisse ali o meu lugar ao sol. Então, isso acaba que eleva o nível de todo mundo, né? Porque as que estão lá dentro não se deixam entrar na zona de conforto e eu sempre buscando, buscando, buscando o tempo inteiro. Assim, isso foi o que elevou, na verdade, a nossa seleção, a nossa geração, porque todas as posições, não era só na minha, todas as posições tinham uma briga muito perrengue, sabe? Uma briga muito equilibrada. Então, assim, resumindo, com relação a isso, eu tive que fazer a mais, sim. O extra, não nas minhas folgas. As minhas folgas eram realmente para descansar, para curtir, para cuidar da cabeça, enfim. Mas, em treinamento, eu sempre tive que fazer a mais do que todas elas. Obrigado. Obrigado.